Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vou fazer aqui um haul de beleza, maquilhagem, skin care, etc. Tenho aqui uma caixa, são duas encomendas, na verdade, da Maquilhália. Estão as duas dentro desta caixa. Eu decidi juntá-las todas na mesma caixa, escusava de ter duas caixas. E tenho alguns michelâneos aleatórios que eu fui comprando de sítios diferentes que estão no meu colo. E portanto, hoje eu vou-vos mostrar tudo o que tenho andado a comprar. E se quiserem review de alguma coisa específica, digam-me nos comentários que eu terei todo o gosto em fazer. Mas portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro vou falar das coisas que eu tenho no meu colo e é tudo de sítios diferentes. Que eu vou dizer na caixinha aqui onde é que eu comprei. A primeira coisa que eu comprei, que ainda não usei, mas que estou super ansiosa por começar a usar, é a minha mousse bronzeadora favorita de sempre, que é da Loving Tan. E esta é a Deluxe Bronzing Mousse e eu costumo comprar a normal, mas no tom dark. Eles têm a Medium Dark e a Ultra Dark. Eu nunca usei a Ultra Dark porque tenho um bocado de medo que fique um bocadinho escuro demais. Se bem que eu tenho uma amiga que já usou a Ultra Dark e diz que é quase a mesma coisa do que a Dark. Mas a Dark é fantástica. E é uma daquelas mousse que aplicamos com a luva e o bronzeado dura... Comigo dura bastante bem, porque eu vou hidratando a pele, mas dura tipo uma ou duas semanas. E é só ir reaplicando. Depois comprei umas toalhitas, encontrei no continente as toalhitas da Simple Inclusão e decidi comprar. Estas são das únicas que eu gosto. São as verdes e são as Micellar Cleansing Facial Wipes. E estas são as para remover maquilhagem à prova d'água. Estas são fantásticas e eu já falei delas aqui várias vezes no canal. Também comprei dois produtos de tratamento que me estavam a acabar. Um deles, o tónico que eu tenho estado a usar, que é o da Chanel. Este é o Lucian Piorrité. Portanto, é o tónico verde que eles têm, que é para peles mistas ou oleosas, que é mais mattifying. É o Fresh Mattifying Toner, que é purificante e anti-puluição. Eu já usei este tónico antes, tenho estado a adorar e tenho estado a usar. E como o meu estava a acabar, decidi arranjar um novo. E também o meu creme de olhos que eu estava a usar estava a acabar. E decidi voltar para o meu Kiehl's Creamy Eye Treatment, tudo avocado. E eu adoro este creme. É o creme de olhos que eu compro over and over again já há não sei quantos anos. E também tenho aqui, já que estamos a falar de tratamento, algumas máscaras faciais. Uma da Kiehl's e estas são as novas Instant Renewal Concentrate Mask. Eu adoro as máscaras da Kiehl's. Esta é, ao contrário das outras máscaras que eles têm, estas novas são de... Não é tecido, mas é tipo um gel a fingir que é tecido. É aquelas que se põe por cima do rosto. Não é tipo um creme que depois tiramos. É como se fosse... Neste caso é como se fosse um silicone... Whatever. Para, neste caso, deixar a pele mais smooth e hidratada. E portanto eu vou experimentar estas novas porque eu uso as máscaras da Kiehl's. E tenho aqui três máscaras que uma amiga minha encontrou na Primark e decidiu comprar porque achou que era algo que eu ia gostar. E sem dúvidas. Estas são aquelas máscaras coreanas. Só que ela encontrou, em vez de 4€ cada uma, que era o preço delas, ela encontrou tipo a 50 centimos cada uma. Então comprou-me três. Love it. Comprou-me esta Holler & Glow Illuminating Silver Holographic Sheet Mask. Ou seja, deve ser uma máscara tipo prateada, holográfica. Adoro. Comprou-me esta Holler & Glow Man Eater Deep Moisture Print Sheet Mask. Tem tipo... Man... Tipo aqueles bonequinhos das canas de açúcar, as bolachinhas do açúcar. E esta é Deep Moisture. Esta era Hydrating. E esta... Ah não. Esta era Illuminating. E depois há uma que é a Hydrating, que é a Holler & Glow Holler Back Hydrating Gold Holographic Sheet Mask. Love it. 50 centimos na primarca. Eu não sei a primarca que ela comprou, se eu for sincera. Mas adoro. Porque são máscaras do género que eu gosto. Mas estas, para além de terem o efeito da máscara, ainda são tipo divertidas. Porque a própria máscara tem coisas diferentes. Esta, neste caso, é Gold Holographic. Esta é Silver Holographic. E esta tem tipo as bolachinhas de açúcar. 50 centimos cada uma. Adoro. E por fim, assim, destes randoms, tenho 3 batons líquidos matte novos. Sendo que dois são da Yves Saint Laurent, que são os Tatuages Couture, que são fantásticos. E outro é também matte, e é os novos da Estée Lauder. Os da Yves Saint Laurent, tenho 2 cores. Estes são os Tatuages Couture Matte Stain. E eu tenho a cor número 7, que é esta aqui, que é a cor que eu tenho nos meus lábios. Esta fórmula é tão confortável, que eu nem vos consigo explicar. Fina, matte, de longa duração, super confortável. E tenho também a cor 16, que é esta cor aqui. Portanto, é tipo, este é um rosa nude, vá. E este é um rosa, tipo, rosa mais out there, vá, por assim dizer. Eu adoro estes. E também tenho um dos novos da Estée Lauder, e este chama-se Pure Color Envy Liquid Matte. E este é um rosa fuchsia, tipo, vibrante, lindo. E este é o tom 202. Já agora, posso fazer swatch de todos eles aqui na minha mão. O que eu tenho nos meus lábios é este. Estão a ver? É tipo um rosinha nude, muito, muito bonito. Depois, o outro, que é o 16, é um bocadinho mais escuro. Estão a ver? Agora, devo-vos dizer uma coisa. Nestes da Yves Saint Laurent, eu não gosto muito do cheiro deles, mas... É comum os produtos da Yves Saint Laurent, eu não gostar do cheiro deles, mas pronto. É uma coisa que não me incomoda, porque eu gosto tanto deles que não me incomoda. E depois o da Estée Lauder é lindo. Esta cor é um bocado neon, mas isto nos lábios, acreditem, fica qualquer coisa de espetacular. Fica mesmo diferente. É uma cor muito bonita. É um misto de rosa, choque, neon, com vermelho, com framboesa. Love it. São todos muito, muito bons e adoro a fórmula dos três. Super fininhos, super longa duração e super, super matte. E agora, passando para a saudadora Maquilhália. Isto são duas encomendas separadas. No entanto, foram as duas da Maquilhália no mesmo mês. Só que uma no início e a outra no fim. E portanto, decidi juntar tudo e mostrar-vos já agora, para vocês também saberem o que é que eu ando a utilizar e algumas coisas novas. E também me pedirem vídeos de reviews ou o que seja. Pronto. Obviamente, comprei três shampoos secos da Batiste, como compro sempre. Comprei um coco exótico tropical. Este deixa o Whitecast, mas cheira super bem. Cheira tipo a pinaculadas, que eu adoro. Comprei este que eu nunca experimentei, que tinha quatro estrelas, tipo de pontuação. Não, acho que tinha quase cinco, quatro pontos, qualquer coisa. E eu achei que era uma boa experimentária. Este é o Diamond, Dramatic Diamond Strength and Shine. Também deixa o Whitecast e eu tenho estado a usar. Tenho estado a gostar. Ainda não tenho assim uma opinião muito, muito formulada, mas até à data tenho estado a gostar. E depois comprei o meu favorito de sempre, que é o Batiste Trash Shampoo. E é o Tom Beautiful Brunette, portanto, que é o Medium Brown. E este não deixa Whitecast e fica tipo da cor da minha raiz. E portanto, eu só tenho que massajar num instantinho para ele misturar com o cabelo, mas depois não me deixa aquele resíduo branco, que às vezes é um bocado difícil de tirar. E este é sem dúvida o meu favorito. Já que estamos aqui a falar de cabelos, comprei esta nova, Frutish Hair Food Macadamia Mask. Eu vi que a Frutish tinha... Eu gosto muito de ir à maquilha e ver a secção de novos, ver o que é que é produtos novos e lançamentos novos. E eu vi que a Garnier tinha lançado estas novas máscaras gigantescas para o cabelo da Frutish. E eu até nem costumo ser grande, grande fã da Frutish. Toda a vida achei que a Frutish era um bocado... Nha, nha, pão ou camelo. Mas aquelas Frutish Insta Masks, aquelas que eu estou sempre a falar, que têm duas fases, com o óleo de coco, etc. Essas realmente fizeram ver que se calhar eu tinha uma opinião mal formada em relação à Frutish. E portanto, quando eu vi que eles agora tinham estas máscaras de origem 98% natural para o cabelo, eu pensei, se calhar isto é tipo aquelas Insta Masks, ou se calhar veio no mesmo lançamento, ou na mesma linha, ou com o mesmo espírito, vá. E então decidi experimentar. Eles tinham várias diferentes, todas elas supostamente Hair Food, portanto comida para cabelo. Se bem que isto sou um bocado mal. E eu decidi comprar esta de macadamia, que era a alisadora. E estas são máscaras 98% naturais. E esta é a Intensiva 3 em 1, para cabelo seco e rebelde. Diz que é vegan, fórmula 98% bióloga degradável, testado dramatologicamente, sem óleos vegetais, sem silicone, sem parabéns e sem corantes artificiais. O que é ótimo. Não sei como é que eles conseguiram fazer, mas de facto é o que diz aqui. E em termos de ingredientes, diz que os ingredientes são à base de macadamia, jojoba, amêndoa, coco e perfumes derivados de plantas. Tem aqui os ingredientes todos discriminados atrás. E portanto parece-me muito bem. Pareceu-me muito bem, na verdade. Eu já tenho estado a usar. Pode ser usadas todas elas, de três maneiras diferentes. Pode ser usado em cabelo já seco, como tipo... Como se fosse um género de óleo de pontas, mas máscara de pontas. Vá um creme para pôr nas pontas. Pode ser usado como máscara. Portanto, aplicar umas camadas espessas no cabelo enquanto estamos no banho e deixar, tipo, atuar durante cinco minutos e depois retirar. Ou pode ser usado como condicionador. E eu já usei de duas formas. Já usei como condicionador e como máscara. Eu tenho gostado muito, muito, muito. E gosto muito do cheiro. E traz imensa quantidade. Isto traz 390 ml. Portanto, é bem grande. E tem gostado a gostar. Tem assim uma textura um bocado viscosa. Tipo... Pronto, não consigo bem explicar, mas é um bocado viscosa demais. Mas como vêem, eu já usei bastante. E gosto muito. Para depois, encomendei também uns Invisibobles. Eu estou sempre a perder elásticos. É uma coisa... Eu acho que é uma coisa um bocado geral de todas as pessoas. Mas pronto, eu estou sempre a perder Invisibobles. E vi que eles tinham estes que eram os Tea Party Spark. Que eram tipo rose gold. E, portanto, encomendei. Já tenho um no meu pulso. Estão aqui outros dois. Só naquela. Invisibobles são muito fixos. Muito fixos mesmo. Depois tenho o Banana Dreams. Este pó. Foi uma amiga minha que encomendou. E eu vi que isto custava tipo 2€. E pensei... Bem... Eu vou experimentar porque eu nunca experimentei este pó. E é tipo um Banana Powder. Tipo loose. Sabe que custa 2€ e tal. E ela encomendou. E eu pensei... Vou encomendar também porque... 2€ e tal. Eu também não vou perder assim tanto. E se calhar está aqui uma coisa excelente que eu estou a perder. Portanto, isto é da marca W7. E é o Banana Dreams Less Powder. E vem assim tipo pó solto. Mas tipo no tom banana. Isto deve ser ótimo para fazer o baking. E é super, super fino. E ainda não experimentei. Vou experimentar. Aliás, estava a pensar pôr este pó num vídeo de primeiras impressões. Porque há aqui alguns produtos que eu gostava de fazer. Um vídeo de primeiras impressões. Porque eu adoro ver esse tipo de vídeos. E acho que era... Era giro fazer um vídeo desses. Digam-me se gostariam nos comentários em baixo. Tenho também este. Que também gostava de fazer um vídeo de primeiras impressões. Que é da Makeup Revolution. E é o Conceal & Define Full Coverage Conceal & Contra. Este é suposto de ser o novo concealer deles. Que é suposto de ser um dupe do Tarte Shape Tape. Tem o mesmo tipo de aplicador e tudo, etc. E eu ainda não experimentei. Portanto, gostaria de fazer um vídeo de primeiras impressões. E pô-lo lá. Juntamente com alguns outros produtos que aqui estão. E depois... Ah, para além disto. O resto é tudo produtos da Catrice. Tenho este. Amore & Metallics da Millennia Lip Cream. Estes são os Liquid Lipsticks da Millennia. Mas são os metálicos. E eu comprei este único e exclusivamente porque eu já tenho alguns dos metálicos. E eles já apareceram aqui. N vezes no canal. Eu adoro-os. E eu vi que este estava em promoção. Estava tipo a 50% de desconto. E eu adoro roxos. E portanto, eu achei que... Embora não fosse algo que eu precisasse. E não fosse algo que eu fosse comprar. Se estivesse ao preço inteiro. Porque não me faz falta. Eu gosto. Eu gosto. É roxo. É uma fórmula que eu adoro e que já conheço e que já tenho alguns. E estava tipo a 4€. Portanto, eu comprei. Este é no tom. 08 Raving Matte. E é tipo um roxo puro. Que eu já agora posso pôr aqui. E é metalizado. Liquid Lipstick. Metalizado roxo. Eu adoro. Batam os roxos. Eu sei que os roxos são aqueles tons que... Ou as pessoas adoram ou as pessoas odeiam. Mas eu adoro roxos. E eu adoro esta forma. Portanto, achei que era uma boa aproveitar. Porque estava nos saltos. E, por fim. Para finalizar aqui a situação toda. Eu encomendei um monte de produtos da Catrice. Porque eu vou fazer muito, muito em breve. Já é para fazer isto há que séculos. Mas realmente eu não tinha assim tantos produtos da Catrice quanto queria. E mesmo assim não tenho produtos suficientes. Não tenho os produtos todos que eu queria, digo. Para fazer um vídeo de melhores e piores. Mas vou fazer na mesma. Não interessa. Porque é um vídeo que eu já estou para fazer há algum tempo. E acho que já tenho uma quantidade de vácuo. Mais ou menos. E então. Encomendei aqui alguns produtos que são. Alguns icónicos. Que eu já estava para experimentar há algum tempo. Alguns que eu já tinha experimentado. E que queria comprar. E outros porque queria experimentar para o outro final. O primeiro. Que já tenho estado a usar há semanas. E que estou a adorar. Mas depois vou falar mais em pronar no vídeo da Catrice. É esta base da Catrice. Que eu sei que deve ser a última pessoa. No planeta. A experimentar esta base. Esta é a Catrice HD. Liquid Coverage Foundation. Multifying Second Skin Effect. Esta base foi super falada. Aconteceu. E eu andei a negar. Experimentá-la. Não sei porquê. Porque eu agora estou a adorá-la. Mas pronto. Também comprei. O Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Que mais uma vez deve ser tipo a última pessoa a utilizar. Até porque a Tati. Que é uma youtuber que eu sigo quase sempre. As recomendações. Está sempre a falar disto. E eu não sei como é que eu demorei tanto tempo a comprar. Mas pronto. Mais uma vez. Isto também estou a adorar. Surprise, surprise. Comprei também este. Este eu já tinha tido antes. E acabei com ele já há anos. E nunca mais voltei a comprar. Antes digo agora a propósito do vídeo. Que deveria comprar-lo mais uma vez. Porque é um produto que eu gostei muito. E que voltaria sem dúvida a usar. E que é muito barato. E que vale a pena. Este é o Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. É um daqueles pós soltos. Translucidos. Fantásticos para fixar a make-up. Ou para fazer baking. Este é super super fino. E por isso é que eu gosto muito dele. Já tinha acabado com um destes antes. E depois comprei. Aqui há alguns produtos que eu queria experimentar. Um deles. Um spray fixador da Catrice. E este é o Long Lasting Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. É assim pequenino. Tem 50 ml. Mas foi super barato. E eu vou experimentar. Para o vídeo. Comprei também uma esponja da Catrice. Esta é a Make-up Blending Sponge. E é assim roxa. E é supostamente. É tipo um dupe da Beauty Blender. Eu ainda não a molhei. Portanto não sei até que ponto é que ela vai ficar. Mas ela para já é um bocadinho dura. Mas isto depois de molhar. Isto tudo muda. Não é? Portanto é uma questão de eu experimentar. Vamos ver. Também foi super barata. É daquelas coisas. Também tenho este novo. Eu acho que isto é recente. Este novo Serum Liquid Primer. O que é que quer que isto seja da Catrice. Isto é o Light Correcting Serum Primer. No Tone Candlelight. E é tipo. É um daqueles primers que. É tipo um bocadinho metalizado. hidratante mas meio metalizado que deixa um glow debaixo da base. E deixa a pele com aquele aspecto mais luminoso. E é assim em conta gotas. Por acaso primers em conta gotas não é o meu método favorito. Mas este é tipo. É mesmo metalizado. Esbranquiçado. Bonito. Vou experimentar. Eu isto ainda não experimentei. Mas vou experimentar. Pareceu-me bem. Portanto vamos ver. E depois. E encomendei também. Este. Ah este eu já experimentei. Tem que estar a adorar. Este é o Catrice Long Lasting Brow Definer. Eu tenho ideia que já falei deste em algum vídeo. Tenho a certeza. Mas acho que sim. E este. É como vos digo. Este só funciona. Eu tenho a certeza que já falei deste em algum vídeo. Porque eu lembro-me claramente de ter dito que. Só este tom é que funcionava muito bem. Foi no vídeo de sobrancelha. Os melhores produtos para sobrancelha. Exatamente. Pronto. Especificamente eu sinto que só este tom é que funciona muito bem. Mas eu adoro este método. Tipo de caneta de filtro. E desenhar os pelinhos pela pele. Para as sobrancelhas. É como se fosse uma caneta de filtro. Mas para desenhar pelinho a pelinho da sobrancelha. Este é o tom 040 Broadly Presence. Lá está. Achei que era o único que em termos de cor consumiria. Por fim. Tenho aqui mais dois produtos da Catrice. Um deles que é suposto ser um dupe de um produto que eu adoro. E eu queria mesmo comprá-lo. Não porque me faça falta. Mas porque eu queria ver se realmente era um bom dupe. Para os da Clarins. Há um produto da Clarins que eu adoro. Que são os Clarins Instant Lightly Perfectors. Que tem assim esta embalagem. Esta esponjinha. Tudo igual. E portanto eu decidi comprar estes para ver se seriam tão parecidos ou não. Estes da Catrice chamam-se Beautifying Lip Smoother. O mesmo packaging. A mesma esponja. O mesmo conceito. Vamos ver se é o mesmo resultado. E por fim. Last but not least. Comprei um lip pencil da Catrice. Que é o Velvet Matte Lip Pencil. No tom 020 Love Among the Rosewood Trees. Isto é um nome um bocado longo para um lip liner. E estes pareceram-me super pigmentados. E esta cor. Pronto. Pareceu-me assim. Aquela cor nude. Rosinha. Everyday. Para experimentar. E pronto. É este o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo. Se gostariam de ver. Um vídeo com primeiras impressões. De alguns destes produtos. Eu até posso fazer. No vídeo. Antes da maquilhagem. Posso sem dúvida. Fazer uma daquelas máscaras. E falar convosco um bocadinho. Eu até podia fazer. Digam-me se isto. Se calhar estou a ser um bocadinho ambiciosa. Mas se calhar era giro. Eu fazer tipo. Primeiras impressões. Em que eu usava uma daquelas máscaras. Enquanto estava a fazer a máscara. Respondi a algumas das vossas perguntas. Tipo Q&A. E depois fazia a maquilhagem. Com algumas primeiras impressões. Se calhar é um vídeo um bocado longo. Se calhar devia dividir em dois vídeos. Não sei o que é que eu te fazer. Olha. Ajudem por favor nos comentários aí em baixo. E digam se querem alguma review específica só de um produto. Que eu falei aqui no canal. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.